Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de animais de estimação, a Ria Formosa dá-te a conhecer o Cão de Água Português. O Cão de Água Português ou Cão de Água Algarvio é uma raça de cães originária do Algarve. Estes acompanhavam os pescadores nos barcos de pesca e ajudavam os seus donos guiando cardumes de peixe às redes e levando mensagens entre barcos e entre a terra. Aproveita esta dica e tenta conhecer esta raça de cães quando fores ao Algarve. Estreia a aplicação. Super Negral é o largagem para poder delante de Algarve. Obrigado.